Um tarobo, um beijo na boca, dizemos voltar a gostar Um tarobo, um volta na praça, dizemos voltar a gostar Um tarobo, um massagem na costa, dizemos voltar a gostar Um tarobo, um pegada na polpa, dizemos voltar a gostar Dois passagens, jantar na Roma, dizemos voltar a gostar Levo-o pra loja, compro-vos copinhos, dizemos voltar a gostar Rio de Janeiro, carnaval, dizemos voltar a gravar Vou pagamar, um pequenininho, se não for dar a gostar Copacabana, um pequenininho, dizemos voltar a gostar Vem saber o que gostar, gostar Vem saber o que gostar, gostar Vem contar-me o que botar, gostar Vem contar-me o que botar, gostar Vem contar-me o que botar, gostar Um tarope, um beijo na boca, dizemos voltar a gostar Um tarope, um volta na praça, dizemos voltar a gostar Um tarope, um massagem na costa, dizemos voltar a gostar Um tarope, um pegada na polpa, dizemos voltar a gostar Dois passagens, jantar na Roma, dizemos voltar a gostar Levo-o para a loja, comprar dois roupinhas, dizemos voltar a gostar Rio de Janeiro, carnaval, dizemos voltar a crevar Copacabana, com que de birinha, dizemos voltar a gostar Copacabana, com que de birinha, dizemos voltar a gostar Copacabana, com que de birinha, dizemos voltar a gostar Copacabana, com que de birinha, dizemos voltar a gostar Que sabem o que botar, gostar Encontramos o que botar, gostar Que sabem o que botar, gostar Encontramos o que botar, gostar Que sabem o que botar, gostar Encontramos o que botar, gostar Que sabem o que botar, gostar Encontramos o que botar, gostar Copacabana O que é pirinha que sempre voltado está Copacabana 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 Obrigado.